E aí gente, hoje a gente tá aqui de novo nesse rápido desenho, o Quick Draw Então se você tá aqui, gente, a gente vai desenhar Vai surgir os desenhos mais horrorosos que vocês vão ver na vida de vocês Mas não liguem, tá? Porque é um desenho que eu acho que é em 20 segundos Então bora lá, vamos desenhar Tá, o tema é um peixe Eu tô pensando se eu faço peixe que eu fazia quando eu tava infantil Que era um, ele ia ter onde fazer um X Então eu colocava um C assim, de um ajuste X Muito bem! Rato Nossa, cara Ela tem um, um rá Isso! Pô, cara Tá, calma Muito bem! Bússola, nossa Calma Bússola, eu não sei Bússola N, W, E, S Ou Norte, Leste, Oeste N Isso! Parece uma bolsa Um bom, cara Eita Já começou Eu não cliquei em nada, gente Só começou a começar Só começou Isso Parece um Flávio Um, não sei Um bicho no capítulo We are the champions, my friend Olha a cara, o que que é isso? Eu fiz o picolé Eu sou muito pronta Ele acertou todos Vamos ver aqui, peixe Eu também achei o seu desenho parecido com esse O correto foi peixe, né? Correste O que tem que ser mais próximo A borboleta Mais próximo A rato Meu Deus Como ela sabe com o peixe Como que as pessoas conseguem fazer isso daqui Em menos de 20 segundos, cara? Ó, esse daqui Esse daqui é o peixe, ó Esse daqui, ó É o peixe que eu fazia Porque meio que tu faz um X Tu faz um X Eita Faz um X Daí tu vai, tipo, fazer um circulinho aqui Faz uma linha reta Meio que isso Dá pra cima Ó, tipo isso daqui, ó Sabe? A pessoa fez um X Ali fez o redondinho E o X Meio que isso que eu queria mostrar pra vocês Ok Jogar novamente Vamos lá Bom, jardim, cara Isso, parece um jardim Deixa eu fazer minha flor Arranha, céu Isso Binóculos Eita Eu não saí direito Com binóculos Binóculos Tá bom Ah, vai Ficou facinho, tá? Violoncelo O que que é um violoncelo? Pelo amor de Deus Eu não sei o que que é um violoncelo, gente O que que é um violoncelo? Ah, esse instrumento maluco Tá Vem Daí tem que assim, ó Negacinho Pra fora tem Que isso, ó Pronto Aparece o violoncelo Fora Alicate Ah, isso é um alicate Entendido Grosso Eu tô muito pronta O que que é isso? Cadê o alicate? É coisa A gente tá fazendo um machado E uma banana Ah, violão, tá? E violino Ah, tá Tá bom Jardim Montanha russa Praia Caracol E capacei Você é muito inteligente Que que é chique O que que Gente, o que Eu não sei o que que é chique Sério É um graveto Nossa Eu sou bura Você é burro? Burro, burro, burro É um graveto Você é burro Você é burro Você é burro Essa aqui não tem como errar Se eu errar, gente É o somente Eu disse pra Calção O que que é calção? O que que é calção? Que diabos é calção, gente Cal Vai ser um negócio direito É uma calça Um short Eu não sei Uma bermuda Não sei como vocês chamam Mas eu chamo de bermuda Se vocês quiserem colocar nos comentários Como Fechamos o negócio Podem colocar Houters 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 O que que é houters? Houters Houters Oh, não Não Ele vai achar que é Sei lá Ele acertou Tá, coelhos daqui É difícil errar, né Mas é um coelho mais Realista, né Sebu Olha, ele tem um sorrisinho É um coelho 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 Só tu lê Ele não sabe ler Ele é burro Ele, ó O que que ele chama? Aspargo Bagem de papilha Tá igualzinho, cara Tá igualzinho O coelho O coelho Não, não parece Parece um canguru Mas é um coelho Ok Jogar novamente Mesa Tá, não é tão triste Vai Mesa eu sei o que que é, né Pelo amor de Deus Se eu não soubesse Seria triste Ai, deixa eu terminar De fazer minha mesa Grosso Não, depende Que disco que é Esse disco? Ah não, esse daqui é um disco Não Tá que tardado Cara, isso é um disco Ó, ó, ó Disco Disco Tu não sabe ler daí também, né Gente, não liga pela minha letra feia Tá, que eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo escrever Que brócolis burro Lápis Já foi isso aqui Ah, daí quando eu faço Esse treco feio aqui Tu acha que é um stick, né Broqueria Qual é, gente Isso daqui Isso é um copo, vai Camelo Ah, pô Pô, cara Isso aqui que eu desenho Um camelo Vai no zoológico Ué É tipo assim Entre a cabeça dele Tem Depois Tem aqui assim Entre as patinhas As patinhas O olho O nariz A boca O cabo Não Ó Esse é o cabelo Ah não Um rato Igual os gênios Eu entendo Ó, esse anuros aí Não sei o que que é Mas parece até Ué, o anuros foi mais parecido Agora Um rato, gente Ele tá de sacanagem Ah não, gente Só porque o camelo tava deitado Que preconceito Só porque Ó, isso daqui parece um dinossauro, gente Ó, isso daqui é um dinossauro Eu não gostei Ele adivinha dos outros Mas não adivinha o meu Ó, isso daqui não é Isso daqui é um Dromedário Seu dromedário Não é um camelo Porque só tem um negócio Não gostei, gente Tô brava Olha Sabe Ele Eu tô irritada com você, né Eu tô brava Tchau, tchau Tchau, tchau